Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V com o Oz de Uber e hoje galera, eu estou com essa Hilux 2016, olha essa Hilux galera! Mano, vou colocar aqui até em primeira pessoa, olha isso, ela foi convertida aí pelo Chapax, mano, o caminhonete está show de bola, coloquei uma roda pretona, nossa, está bonita demais, então vamos aqui pegar o nosso primeiro passageiro e se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal e galera, me siga nas redes sociais, mano, que vai estar aparecendo aqui embaixo, beleza? Beleza? Então vamos, mano, pegar o nosso primeiro passageiro aqui já, vamos ver se tem algum aqui perto, beleza? Mano, não deu, hein, para pegar para o passageiro aqui, será que não tem nenhum passageiro aqui perto? Não, agora apareceu, ó, nossa, é um mendigo ainda, parece, vamos embora, entra aí, vamos ver onde que ele vai ficar, olha isso, mano, coloquei a roda preta nela, ficou bonita demais, Que isso, que isso, o Hilux está a chave, beleza, ele já entrou aqui, mano, vai ficar pertinho, 800 metros só, fazer a volta aqui, ó, Vambora, Hilux! Ó, o passageiro vai ficar, vai ficar na rua da frente ali, esperei se não abrir aqui, colocar em primeira pessoa, ó, e o mod aqui dentro também está show, vambora que se não abriu, Para passar ele aqui já? Não fecha não, mano, esses caras tem mania de fechar ali, Os farol da Hilux estão funcionando, beleza, essa está bonita demais, 150 metros, Aqui, ó, o passageiro vai ficar nessa rua, É aqui, ó, Mano, vou parar o carro aqui dentro da casa dele, Beleza, vamos ver quanto que deu, deu 15 só, e 2 de gorjeta aí, Eu acho que esses carros assim, mais básicos, né, caminhonete, dá menos dinheiro, Agora, quando eu pego aqueles carros esportivos, igual o Mustang, dá bem mais dinheiro aí, Vamos pegar mais um, tem um aqui na frente, ó, Vamos fazer a volta, Tem um aqui, ó, nesse estacionamento, Nossa, mano, será que o carro da mulher estragou? E parece que essa mulher aqui, ó, e ela estava naquele carro, Parece que o carro dela estragou, vamos ver se ela vai entrar no Uber, É, ela mesmo, Ó, essa aqui vai vir na frente, hein, o outro não quis vir na frente, não, Ó, sorte, ó, vamos dar aquele zerinho com a Hilux, Ah, moleque, mano, tá saindo de traseira esse carro de tão forte que ele tá, Essa deu 1km e 700 metros, Nossa, passa no outro trem ali já, Nossa, quase, hein, O cara não olha retrovisor, mano, eu tô vindo acelerado, Eu acho que ele não deu nem seta ali, Tem que tomar cuidado nesse trance, vamos dirigir um pouco aqui em primeira pessoa, Aí, A passageira tá tranquilona, mano, essa caminhonete é bem espaçosa aqui dentro, Olha isso, mano, Velho, o sinal tava aberto, o cara não foi, Ó, esperou o sinal fechar, Que isso, mano, Ó, já tá ficando a noite já, são 8 horas já aqui, Mano, 8 horas aqui no GTA parece que é umas 6 horas da tarde ainda, Vambora sinal, ó, Demorando demais já, Mano, eu ia cortar caminho ali, isso não vai dar certo não, Vamos ser paciente, né, Tá acelerado aqui, ó, Ó, pô no neutro aqui, Raimux e já vamos, ó, Aquecendo aqui atrás dos caras, Vambora, 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 Libera que eu vou acelerar, Fechou o sinal, mas passei assim mesmo, Aí é bom a gente dar uma acelerada, Fica até mais emocionante, ó, Nossa, ela tombando, mano, Mano, a Raimux capota mesmo, hein, Nossa, tava fazendo a curva ali, ó, As rodas dela começam a sair, Que isso, Raimux? Mano, a Raimux pode arrumar isso aqui, A Toyota, cê é louco, O carro capota mesmo, Se fizer a curva meio acelerado ali, Ó, vou fazer essa curva aqui acelerado, ó, Ó, as rodas querendo sair, Quer ver, mano, Vou fazer uma curva bem acelerado ali depois, Que essa caminhonete vai ficar só com duas rodas no chão, Quer ver? Beleza, esse deu 27 e 3 de gorjeta, Vamos pegar mais um passageiro aqui, Será que tem alguém aqui? Ó, tem um aqui já, ó, Acabou de chegar de helicóptero ali, será? Ó, o helicóptero aqui, Mano, o cara do helicóptero tá me chamando, Só que eu tô trabalhando aqui, mano, Será que era dois passageiros? Vamos ver, pra onde que eles vão ficar? Ó, um quilômetro e meio, Vambora, mano, Fazer aquela curva acelerada aqui com a Maroc, Com a Maroc não, com a Raimux, Nossa, Nossa, mano, Acidente aqui, ó, O cara morreu? Ó, o bom que o cara saiu bem ainda, Foi uma encostadinha, né, Empurrei ele longe ali, E eu que tava errado, O cara tava na faixa, Nossa, mano, Pessoal, acho que não tinha polícia ali, Se não, a polícia ia chiar ainda, Capota não, Raimux, Nossa, que susto que eu dei com aquele carro ali, Ó, esses aqui vão ficar no aeroporto, Beleza, ele vai ficar aqui, ó, no portão 2, Prontinho, 20 aí da viagem, 2 de gorjeta, Até que o Uber tá baratinho, né, Com a Raimux aqui, Não ficou caro, Tem mais um ali, ó, Dois passageiros pedindo o Uber, No andar de cima, Vou ter que fazer a volta aqui no aeroporto, Eles tão no andar de cima ali, Mano, vou ter que fazer a volta como aqui, Mas será que eles tão embaixo ou em cima, hein, Eu tô seguindo o GPS aqui, Só que o GPS mandou passar por aqui, Tá marcando que eles tão aqui, ó, Será que eles tão aqui? É, mano, eles estavam no andar de baixo, Se eu soubesse, Eu nem tinha dado uma volta ali não, ó, Só ter dado uma ré, O GPS mandou fazer uma volta ali, Que nem precisava, Vambora, Um quilômetro, Quase dois quilômetros esse aqui, Eles trabalhando a noite aqui no Uber, Mano, até que de noite é bom pra trabalhar, Não é tão ruim assim não, Só tem que tomar cuidado por causa de assalto aí, Ó, Já vamos dar uma esticada na Hilux, Quinta marcha, 140, Até que ela tá fraquinha no jogo, né, Nossa senhora, olha, Passando pelo acostamento, O sinal tá verde, Eu vou passar rasgado aqui, Só não capota não, Hilux, Até que a estabilidade dela agora ali foi boa, Nossa, os reflexos do farol, Nossa, tá dando muito reflexo ali, Enfechei o cara na alta, Beleza, Beleza, Olha onde que os caras vão ficar, Mano, Na quebrada aqui da gangue, Beleza, Será que pode parar aqui? Aí, valeu, 20 de, Da viagem aí, 2 de gorjeta mano, Hoje, As viagens aí, Tá dando tudo 20, Tá dando bem pouquinho, Bora mais um, Será que tem alguém aqui perto, Bom que hoje eu tô trabalhando só nessa área aqui perto do Franklin, Nossa, Deu uma ralada ali em alguma coisa, Nossa, Até assustei mano, A mulher saindo do beco aqui, Pedindo Uber, Cê é louco, Vambora, Vamos ver pra onde ela vai ficar, Ó, Um quilômetro e 250 metros, Mano, eu queria fazer um teste com essa Hilux depois, Eu vou deixar esse passageiro ali primeiro, Que eu vou acelerar mesmo essa Hilux, E vamos ver se ela vai copotar na curva, Procurar uma curva bem acentuada aqui, Eu acho que aquela curva lá de cima que tava dando pra ela tombar, Depois eu coloco aqui de dia, Pra vocês verem aí a Hilux melhor, Porque de noite, Ainda mais que ela tá preta, Não tá dando pra ver direito, Parar no sinal aqui, Vamos, vamos, Bati Hilux ainda, Os cara é devagar demais, Já foi um chutado aqui, Olha isso, Tempo de eu bater na traseira dele, Galera, tamo chegando aqui no destino desse passageiro aqui já mano, Parar o carro aqui ó, O cara ficou na rodoviária, Olha o cara, É a mulher mesmo que ficou aqui, Esse deu 18 e 2 de gorjeta, Eu queria fazer um teste mano, Na curva com essa Hilux, Vou colocar até de dia aqui, Só pra vocês verem um carro melhor, Aí ó, Como é que tá a Hilux mano, Tá bonitona mesmo, Nossa, Que ralada que deu ali, Deixa eu arrumar ele aqui de uma vez, Eu vou até marcar no mapa, A curva que eu quero fazer, Cadê a curva? É uma que é perto do posto de gasolina, Cadê? Eu tô aqui, Fica por esse lado ó, Essa curva aqui ó, Que eu quero fazer ela bem acelerado, Porque aqui que a Hilux tava tombando, Já marquei aqui já, São 1km só, Vamos acelerado, Olha agora estica, Mano, Por que esse carro tá querendo muito capotar? Ó, Peguei caminho errado, Fazer a volta aqui, Nessa rua aqui mesmo, Ó, Tá mandando ir por cima, Mas é por baixo que é a curva, Agora estica hein, 130, Vambora Hilux, Vamos sair da frente, Nossa, Pior que era a rua de cima mesmo, Dei a batidinha ali de leve, Mas tá valendo, É galera, É essa rua aqui mesmo ó, Eu quero fazer o teste na Hilux, Vamos fazer subindo aqui de uma vez, Pior que tá cheio de carro mano, Acho que não vai dar, É ó, tá com trânsito aqui, Eu vou fazer voltando ali, Quero ver se essa Hilux vai capotar, Vambora, agora só acelera, É essa curva aqui ó, Ah, não tá querendo capotar agora não, Aqui ó, É mas não tá capotando, Ela tá saindo aqui de traseira, Parece que a Toyota arrumou né, Porque antes era só fazer uma curva desse jeito que ela tombava, Vou fazer assim ó, Desviando, Vamos ver, Não, até que ela tá de boa agora galera, Vamos parar aqui nesse estacionamento, Vamos descer aqui, Aí ó, Hilux nave demais, Colocar aqui em primeira pessoa, Olha aí o carro, Show de bola, E galera o vídeo vai ficando por aqui, Deixa o like aí se você gostou, Se inscreva no canal se você não for inscrito, Então é isso aí galera, Falou e fui!